O culinário em casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita de massa para panquecas E para a receita de hoje nós vamos precisar de meio litro de leite que já está no liquidificador Dois ovos, uma colher de chá de sal rasa não muito cheia Uma colher de sobremesa de manteiga ou margarina 250 gramas de farinha de trigo Vamos ao preparo Essa massa é muito rápida, a gente vai colocar tudo no liquidificador e bater até misturar tudo Sal A manteiga E a farinha de trigo É uma receita prática e rápida Vamos bater Vou mostrar para vocês É uma massa mole, não é uma massa muito homogênea É uma massa molinha Vamos ao preparo Vamos esquentar bastante nossa frigideira para preparar nossas massas para panqueca Só para a primeira massa de panqueca nós vamos precisar de um pouquinho de manteiga Mais ou menos uma colher de café de manteiga Vamos despejar a massa Vamos despejar a massa uma quantidade que dê uma panqueca grande Deixar espalhar Espera dourar um pouquinho o primeiro lado e depois a gente vira Já está soltando da panela, agora é só virar Se você não tem a habilidade de virar assim, use a espátula Já está pronta, assada dos dois lados Vou fazer mais uma para vocês verem Já está dourada de um lado, agora nós vamos virar Massa de panqueca, gente, não tem segredo O único segredo é você deixar a panela esquentar bastante Deixar dourar bem de um lado Porque dourando ele já vai soltar do fundo da frigideira E virar Na hora de virar, se você não tem essa experiência de virar assim Aí você vira com a espátula Se você não tiver a experiência de virar como eu viro Estão prontinhas as nossas massas para panquecas Espero que vocês tenham gostado A massa deu para nove panquecas grandes E agora é só recheá-las E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim Foi bom para mim que eu fosse humilhado Para que eu aprendesse os teus estatutos Salmos 119, 71 Não se sinta humilhado Deus tem um propósito em nossas vidas Beijos, muito obrigada e até o próximo